Olá, amiguinhos! Como é que vocês estão? Eu estou ótimo! E hoje eu vou contar pra vocês um poema de um autor gaúcho, amigo nosso, e que foi escolhido para contar historinhas aqui no Aramim. O nome dele é Alexandre Brito e o livro é O Museu Desmirlado. E eu estava de cabeça pra baixo porque o poema de hoje se chama O Museu Invertido. Ué, como assim? Invertido? Vamos ver. O Museu Invertido. Pensar ao contrário, como faz ao espelho, de trás pra frente, do fim pro começo, pode ser muito divertido. Ler pelo avesso, reler invertido. A Fialtino exercita os sentidos, do fim ao princípio. No Museu Invertido é sempre assim. Palavras, frases, períodos terminam no início, começam no fim. E aí, o que vocês acharam do Museu Invertido? Acharam ele divertido? Agora eu vou mostrar pra vocês o desenho de um artista que fez um quadro todo invertido. O nome dele é Giuseppe Artimbordo. E ele é italiano. O nome desse quadro é o Homem Verdura. Como vocês podem ver, ele é um homem de verdura. E o Artimbordo adorava fazer essas coisas engraçadas, em que ele montava retratos de pessoas, só com objetos. O Homem Verdura jamais teria sido possível se o Artimbordo não tivesse feito ele de cabeça pra baixo, e depois pintado o quadro de cabeça pra baixo também. E aí era só virar. Agora a gente tem um exercício pra fazer, que é o seguinte. Você vai tentar desenhar uma coisa que você acha difícil, tá bom? E pra isso, você vai copiar um desenho de cabeça pra baixo. Você pega o desenho que você quer fazer, você põe ele de cabeça pra baixo, e tenta copiar. Não precisa ser uma coisa muito, 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 muito difícil. Mas você vai perceber que quando você coloca de cabeça pra baixo, bem, você começa a ver as coisas de um jeito completamente diferente. E isso, quem propõe pra gente, é uma pessoa muito especial, chamada Betty Edwards. A Betty dá vários cursos no mundo inteiro, ensinando crianças, adultos, bichos e até dinossauros, a fazerem desenhos em cinco dias. E esse é um dos exercícios que ela faz. Vamos tentar fazer igual a Betty Edwards propõe? Pra desenhar que nem a Betty Edwards, a gente vai escolher um desenho que a gente gosta, ou que a gente acha que pode ser interessante, fazer de cabeça pra baixo. Pode escolher alguma coisa que seja um desafio pra você, mas não precisa ser tão difícil, ok? É só pra gente ter uma noção de como é que vai ficar depois. E aí a gente começa desenhando com um lápis, numa folha branca, ou no nosso caderno. E depois a gente passa a canetinha. Se quiser, colore ele do jeito que achar interessante. O que a Betty fala é que assim como no museu desmiolado, as coisas mudam de jeito quando a gente vira elas de cabeça pra baixo e a gente passa a ver coisas que a gente não percebia nelas. Você pode propor esse exercício em família. Dizer pro seu irmão, pro seu pai, pra sua tia, pra sua mãe, pra um amigo, desenhar com você. E ver como é que ficam os resultados. E conversar se vocês acharam difícil ou não. E como é que foi essa experiência.